Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Davojo Relógios para mais um unboxing review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe Meus amigos, trago para vocês hoje um relógio bastante exclusivo e diferente como sempre é o caso da Valimor, eu já gravei outros relógios da marca e esse aqui também é bastante exclusivo com pedra preciosa no mostrador vamos conhecê-lo? Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho e se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado então vamos aqui ao nosso unboxing aqui em cima pessoal, vem toda a documentação do relógio vou mostrar aqui para vocês, é bem bacana bastante cuidado bastante cuidado e aí 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 é como sempre meus amigos aquela olhada aqui inicial rápida na peça Deixa eu só soltar aqui que facilita a vida. Mais uma vez. E vamos lá, este aqui trata-se do Valimor Jamstone Relógio Automático, este no caso este aqui é o Saint Denis, iniciamos pela pulseira de couro verde, é para fazer o casamento aí com a cor do mostrador, pulseira lisa, apenas com essas costuras né, tanto na ponta quanto aqui próximo das garras, costura branca, fecho fivela todo trabalhado de aço inoxidável ó, parte interna Valimor Handmade, feita a mão né, assinada também na parte interna, como vemos pessoal, pulseira no estilo Quick Release tá, tem um pininho aqui, então basta puxar, pulseira de muito fácil troca e já com indicação 22, pulseira essa com 22mm de largura, 22mm no seu encaixe, falando sobre a caixa pessoal, pera aí já mostrando aqui para vocês ó, que aqui já tem inscrição Limited Edition, essa aqui é uma edição limitada de apenas 50 peças tá, é de cada, eram várias pedras preciosas tá, no mostrador, eu né, a minha escolha foi esse Saint Denis, para mim foi a mais bonita, então apenas 50 unidades, esse aqui é o número 18, caixa toda de aço inoxidável, medindo 40mm sem a coroa, vamos ver aqui com a coroa e o garra-garra, então com a coroa, deixa eu ir bem na pontinha aqui, olha aí, com a coroa 44, quase 44.2 e o garra-garra, o lug-to-lug dele de 47, né, também arredondando para cima, lug-to-lug, e ele possui, deixa eu ver, 13mm de espessura, caixa toda de aço inoxidável, né, predominantemente de aço escovado, mas com algumas partes de aço polido, dando um contraste bem bacana. Aí pessoal, vamos falar as, isso que eu falo, as diferenciações, entramos no bezel, o bezel dele, é um bezel de aço inoxidável com insert de cerâmica, tá, e banhada a ouro, então essa parte dourada é banhada a ouro, e essa parte preta aqui, onde tem a numeração, ó, ela é de cerâmica, ok? O mostrador, os índices são aplicados, e o mostrador desse relógio, como nós vemos, ó, este verde é uma pedra, este tá borrado aqui, deixa eu limpar bem aqui, pessoal, pera aí, aí, tirou, é uma pedra preciosa, esta daqui é uma pedra verde chamada Saint Denis, tá, então, um mostrador com essa pedra Saint Denis. E isso deixa o mostrador único também, né, pessoal, por mais que tenham aí 50 peças, né, desta cor, com certeza, cada mostrador vai ser diferente. Outra diferenciação, pessoal, a coroa que eu mencionei, né, a coroa, aqui, ó, isso aqui é um cristal Swarovski, tá, tá, pretinho aqui, ó, com certo brilho, como vocês podem ver, cristal Swarovski, então, é, coroa com cristal Swarovski, bezel de cerâmica com parte banhada a ouro, e um mostrador de pedra Saint Denis. Ele possui marcador de data na posição das 3 horas, é um relógio resistente a, cadê? 100 metros de profundidade, mas acho que ele não possui, isso, é, 100 metros de profundidade, mas ele não possui, tá, a coroa rosqueada, deixa eu só tirar aqui de cima, não possui a coroa rosqueada, e, deixa eu ver, se eu não tô esquecendo nada, ah, o bezel, pessoal, que é giratório, tá, ele é giratório, deixa eu ver, bidirecional ou unidirecional? Unidirecional. Então, bezel aí, giratório, unidirecional, de 60 cliques, tá, Então, dando continuidade, por fim, estamos falando de um relógio automático, cujo mecanismo é o, é, Miota, calibre 83-15, de 21 joias, 21 rubis, e 60 horas de reserva de marcha. Caseback pra vocês, que também, ó, eu acho bem bonito, bem trabalhado, assim fica mais bonito. Vamos ver agora, como ele fica no escuro, dois segundos e já volto. muito boa iluminação, também. Na cor azul, na cor branca, todos os ponteiros iluminados, inclusive o dos segundos. agora, jogando uma iluminação lateral. E, por fim, vamos ver como ele fica no pulso, mas antes, lembrando a todos, eu já gravei outros dois modelos da Valimor, inclusive um, tá, ainda está disponível, esse aqui não está disponível, mas esse outro que vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá, está disponível, com mostrador em Madre Pérola, lindo também. E eu acho que eu tenho a playlist, caso eu não tenha a playlist da Valimor, esses modelos estão inseridos dentro da playlist New Independent Brands, ok? Então, agora sim, vamos ver como ele fica no pulso, lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Bom pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Lembrando a todos que o link para compra e encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja. Usem seus relógios sem moderação e com muita saúde. Um grande abraço a todos amantes da relogiaria e fiquem com Deus.